Fala meus amigos, está aberto o nosso curso de efeito madeira, não adianta só eu falar, tenho que mostrar para vocês, foram mais de mil trabalhos na nossa caminhada, entre amostra e serviço e a gente está aí te mostrando o que é o efeito madeira caseiro, entre o efeito liso e o efeito rusco, para você fazer em calçada, piso, deck de piscina, parede e etc, muita coisa legal, a gente precisa que você se inscreva no canal, ative o sininho e mais uma vez lembrando para vocês, esse telefone aqui em cima é dos rolos e dos carinhos da artesanal rolo, você ao adquirir, você participa do nosso grupo VIP, onde você me manda a foto da sua casa, me manda a imagem, a gente dá dica, você faz uma filmagem e a gente dá dica, te orienta, tanto parede com umidade no tijolo, então é uma parceria que a gente tem muito antiga, não consegui colocar todas as fotos aí, que são muitos trabalhos, mas só para você ver a excelência do trabalho quando a gente usa o rolo e o carinho da artesanal rolo, e agora eu vou te ensinar algo bem legal, que são duas cores incríveis, tá, só prestar atenção no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando para vocês que o nosso curso está ativo, ainda tem algumas vagas e é totalmente de graça, tá, a gente só pede duas coisas, se inscreve no canal, ativa o sininho e compra o rolo e o carimbo, porque o curso é baseado em cima do rolo e do carimbo, para você aprender, Flávio, eu não quero comprar, não tem problema, a aula vai ficar todas aqui no YouTube, tá, mas é uma dica que eu dou para vocês, porque é algo profissional, onde você faz na sua casa, eu tenho uma durabilidade muito grande, e tudo isso que você está vendo aí gente, tudo, foi feito por nós, tudo trabalha com rolo e com carimbo, e você vai ver a diferença, porque o nosso canal se tornou o maior canal de efeito madeira do Brasil, trazendo serviço ímpar, então você vai ver trabalho aqui que você não vai ver em lugar nenhum, tá, então, espero que vocês gostem, curso muito top, vamos lá para as duas cores mais usadas no efeito madeira, que é o efeito madeira de gulha, o efeito madeira que você vai conseguir fazer, que o senhor nos abençoe, lembrando para vocês que não existe idade para fazer esse trabalho, tá, é muito fácil, é muito prático. Fala aí família, tudo bem com você? Sou Flávio do canal aqui, se faz aqui no Paga, que o nosso pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida, vou trazer para você hoje uma dica top, essa é a nossa aula de efeito decorativo, a gente começou com o efeito madeira, e a gente vai começar a falar sobre a cor embunha e a cor móvel, tá, antes de começar esse vídeo, tá vendo esse telefone aqui? Esse telefone é artesanal rolo, então deixa eu te falar, é com esse rolo e carimbo que eu faço o nosso efeito madeira decorativo de forma incrível, né, aonde a gente faz deck de piscina, calçada, e dá essa realidade de tudo que você está vendo aqui. Agora tem uma coisa que você não sabe, para todos, né, são mais de 20 mil compradores, são mais de 10 mil alunos, para todo mundo que adquire rolo e carimbo, a gente tem um contato direto, aonde você manda para mim foto, aonde você fala para mim da sua parede, onde você faz vídeo chamada, então essa parceria que nós temos com artesanal rolo há muito tempo. Para você que não quer adquirir, não tem problema, você pode participar do curso, não paga nada, mas já estou te falando que para você que adquire o rolo e o carimbo, né, para ter esse efeito madeira perfeito, até porque você não tem como usar madeira, é, bassoura no chão, que vai ficar sujo, você vai fazer, depois você vai me falar. Eu quero falar sobre dois tipos de cores incríveis, que é o mogno, que é o embunha. Vou te dar a fórmula hoje, você pode usar três tipos de materiais, aí cada uma é para um tipo de aplicação, tem para piso e para parede, mas a fórmula é igual. E você, então vamos lá, ibuia e mogno, vocês sabem que tem vários tipos de fórmula aí no YouTube, você vai ver cinco tampinhas de marrom, cinco tampinhas de laranja, trinta gotinhas de preto e por aí vai, não é isso? Mas é muito prático, você está vendo que é um tom mais marrom e você está vendo que é um tom mais laranja, não está vendo? E tom mogno, ele tem as variações de laranja. Tambunha, vamos lá, uma tampinha de matéria, já envelhecedor, resina base d'água ou então verniz acrílico. Você vai colocar cinco tampinhas de corante marrom, corante masa, então tenta usar desse corante para não ter variações de cores, você vai usar 4D laranja, tá? E você vai colocar de 10 a 20 cotinhas de preto. Flávio, por que isso? Porque o gotejador, ele pode ter uma saída maior, porque você pode pingar, né? E passar, então de 10 a 20 você já vai aprender a cor e você já vai começar a dominar aqui pela sua visão e você vai falar assim, opa Flávio, cheguei na cor, com 13 gotas. E é isso que eu tenho que te ensinar, tá? Então, embunha é isso. Lembrando para vocês que a gente está fazendo sobre o fundo marrom, isso pode influenciar também se você fizer no fundo óculos, no fundo salmão, entre outras coisas. Para fazer esse fundo, eu usei 500ml de tinta branca, tinta acrílica e usei duas tampinhas e meia de marrom para fazer o fundo marrom e você adiciona 30% de água, fechou? E no laranja foi a mesma coisa do fundo, né? Eu usei o mesmo fundo. E como que eu faço aqui, né? O módulo. Faço, se eu sei que o embunha, o predominante é o marrom, né? Tanto que eu coloco o preto para dar uma vitalidade nesse marrom, então a gente sabe que o laranja, módulo, é mais laranja. Então aqui, cinco tampinhas de marrom, quatro de laranja, aqui eu inverto. Eu coloco cinco de laranja e quatro de marrom e não usamos preto, tá? E olha como que vai ficar. Eu vou te mostrar no final do vídeo, né? Seco porque a gente está usando um soprador, porque também não adianta eu fazer um vídeo para você e te mostrar ali em úmido porque não é cor real, tá? Então ele está seco, ó, já secou, ó. Ó, passei a mão, ó, o sujo, tá? Ó, sequei, tá? Ó, tá? E a gente vai finalizar aí o vídeo, você vai ver eu pintando e daqui a pouco a gente termina. Vamos lá, gente. Gente, é muito prático, ó, em cima do fundo marrom, né? Já te falei a receita e a gente vai passar aí de duas a três de mão. Lembrando para vocês que cada de mão que você passar, você escurece mais a madeira. Lembrando para vocês que eu estou fazendo sobre fundo marrom, então também isso altera na cor. Mas essa cor é bem legal, uma das cores mais usadas e você vai ver na realidade desse embuia depois de seco. Esse produto é a base d'água, então não tem cheiro. Ele é usado nas grandes decorações e reforma. Nas grandes decorações e reforma não se usa verniz, não se usa nada com brilho. Ninguém faz o interior de uma sala sofisticada. Você vai chegar lá e vai colocar verniz, vai colocar resina com alto brilho, não se faz isso, tá? Então já estou te falando que esse trabalho é usado, sim, nas grandes reformas e decorações para o arquiteto e o design interior, tá? Então vale muito a pena você aprender. Ele é muito bonito, mas a gente vai esperar secar para a gente ver o acabamento final. Aí já é a aplicação do Mognum. Mesma coisa, a gente aplica de duas a três de mão, cada vez de aplicações que você vai fazendo, vai trazendo mais a cor, tá? A gente vai fazer com duas, tá? Até porque o Mognum você não pode sobrecarregar muito, senão fica um laranja, ele começa a passar e fica feio, tá? Então observa aí que ele tem um tom, né, diferente. Eu estou com a luz aí em cima, mas vou posicionar a câmera em outra posição para que você veja que ele já tem, né? Só olhando daqui, você já observa que tem uma corzinha diferente indo para o laranja, tá? Cabe ressaltar que não está seco e cabe ressaltar que a gente está fazendo em cima de um fundo marrom. Então a gente vai passar aqui a segunda de mão e vou esperar secar, vou usar um soprador térmico que eu tenho aqui para secar, para mostrar para vocês, tá? Como que fica depois de seco, tá bom? Então a gente passa a segunda de mão. Vamos passar a segunda, você vai observar que fica mais laranja na segunda, tá? E eu estou fazendo em cima de uma base marrom, tá? Então tudo isso influencia, tá? Família, vamos lá, olha a perfeição que está nisso, eu sempre tenho resina aqui para guardar, né? Olha a perfeição disso. Sequinho. Olha que top. mogno e embuia. Ó, ó. Sequinho, ó. Dá para ver? Isso aqui já estava sujo de laranja, tá? Ó, ó. Sequinho, tá? Olha que cores incríveis. Duas cores incríveis, ó. É, mogno em cima e embuia embaixo. Flávio, parece um piso, né? Olha o boleado que eu te falei que não acumula sujeira. Então você vai fazer um efeito madeira na sua casa correto sem acumular sujeira. E isso também tem que compartilhar. Se tu botar a vassoura, depois você me liga e me fala, Flávio, tu é mentiroso. Flávio, você falou a verdade. Se você passar a vassoura no chão da sua casa, sinto muito em te dizer, hein? Vai sujar, vai agarrar cabelo e depois tu vai se arrepender. Tô te falando. Esse aqui, eu posso jogar pó de gesso e assoprar. Já fiz esse vídeo ao vivo e sai tudo, tá? E espero que vocês gostem. O telefone da artesanal rolo tá aqui. Esse aqui é o carvalho com nó. Um dos efeitos mais bonitos, onde imita, né? Um piso porcelanato madeira. Olha isso aqui, ó. Olha a perfeição disso. Olha que top. Perfeito, né? E espero que vocês gostem. Então, cor embuia, cor mogno, muito prático, muito fácil. A próxima aula vai ser carvalho e nogueira, tá? E a gente também vai te ensinar a aplicação da argamassa. Vamos te falar, né? Qual que se usa em chão e qual que pode se usar em parede. Vou te falar sobre durabilidade, aplicação, custo, entre outras coisas. Ou seja, canal de vencedor, né? Maior canal de efeito decorativo. E vamos pra cima, que aqui a gente não prega mentira pra você, não. Pode acreditar. Somente verdade. E aí, vamos lá.